O Cine Solar e mais feliz ainda de estar tendo essa apresentação aqui dentro de casa nessa data de hoje. O Cine Solar traz essa oportunidade das crianças de conhecerem o cinema. Temos aí a temática da sustentabilidade ambiental, temos a temática social e a cultural. Trazer o cinema para o parque é muito interessante. Enriquece cada vez mais a nossa cultura. Esse projeto, ele muito nos alegra em trazer a família para a escola. E hoje é um dia especial, porque com esse cinema na praça, eu tenho certeza que a maioria do pessoal que está aqui hoje, eu acho que 5% só que assistiram cinema. É a minha primeira vez no cinema, nunca tinha vindo. Foi um marco para nós, muito importante, que é a alegria dos nossos alunos, das nossas crianças, das famílias assistindo ao filme. É um atrativo diferente, as crianças aproveitam, as famílias podem vir conferir, teve a pipoquinha, que também todo mundo gosta. Com certeza é algo totalmente diferente, não existia, uma coisa de se informar ao público no final da tarde, para assistir a uma novidade. Vai ser muito gratificante sentar ao ar livre e assistir um cinema. Eu me diverti muito, esses filmes muito legais, que traz alegria não só para as crianças, como para a gente adulto. E vocês estão de parabéns, continuem assim, levando alegria para todos nós. Muito orgulho em pertencer a essa empresa, que vem trazendo o conceito de sustentabilidade, de cultura. Eles poderem assistir depois os vídeos que eles fizeram na oficina, foi muito importante também, que essa parceria continue. Não só a experiência de estar assistindo um filme no cinema, mas sim estar perto de todo esse sistema de geração. fotovoltaica, utilizando a energia do sol para gerar energia elétrica, tem esse contato com essa van, toda preparada, customizada. São muitas crianças que não conheciam o cinema, e se é possível proporcionar isso para elas. Isso é muito importante. Acho que é um projeto bem bacana. Amei vir aqui, amei a receptividade. Vale a pena, a Brazuca é sempre nossa parceira, sempre trazendo, além da cultura, também a tecnologia, né? O Cine Solar mostra tudo isso. Além do cinema, essa importância da sustentabilidade, né? Do primeiro cinema, a energia solar do nosso país. A ideia é muito interessante para as crianças, eles puderam desenvolver uma história, né? Através de desenho, recorte, ficou bem legal. Você prefere sempre ser preocupada com a condição dos municípios, falando sempre de economia, de energia elétrica. Levar para os quatro cantos da cidade a cultura, o entretenimento e o lazer. O Cine Solar aqui, ó, sucesso absoluto. Eu senti que o que não é pra eles. O Cine Solar aqui, ó, sucesso absoluto. O Cine Solar aqui, ó, sucesso absoluto.